Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Rafael Madeira Pedreiros Unigista daqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Estou continuando o vídeo anterior, esse vídeo é continuação para falar a respeito da regularização da parede, certo? Essa parede aqui tinha uma pastilha, como você acompanhou no vídeo anterior, eu retirei toda a pastilha e agora eu vou fazer a regularização dela para que ela fique bem plana, bem aprumada, para que eu possa colar a pastilha, certo? Isso é um serviço de reforço, repara, o profissional que estava aqui fez errado, entrado em contato, vim aqui resolver esse problema. E para rebocar essa parede, como o reboco vai dar em média de 1 centímetro, 1.2, nem isso, eu estou utilizando outro tipo de reboco. Eu não vou rebocar com reboco comum, aquele que você pega a linha fina, carro, cimento, eu não vou fazer essa mistura. Eu já estou utilizando uma massa pronta, é essa daqui, da Botomassa. Ideal para reboco. É um saquinho de argamassa, certo? Você faz a mistura com água, deixando uma consistência homogênea, uma consistência que tenha aderência, que consiga grudar bem na parede. Vou filmar aqui para você ver. Ó, a massa está aqui, ó. Primeira impressão que eu tenho, pessoal, que essa massa é bem arenosa, e ela tem uma aderência boa. Ela é bem arenosa, tem uma aderência boa. Eu fiz o banheiro com ela já. Eu já fiz o banheiro com ela, e vou filmar e mostrar para vocês. Só que nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você que está assistindo, como que é a parte mecânica. Como que você trabalha com essa massa. Você consegue fazer uma textura de um centímetro. Isso é um lado positivo dela. Outro lado positivo também, é que essa argamassa, você só acrescenta água, como eu falei. Então, você reduz o tempo de preparo da massa. Você reduz o tempo de preparo. Não precisa ter espaço para bater com inchada e tudo mais. Você pode fazer em um recipiente como esse, que eu estou fazendo, certo? E ela já tem os aditivos, você não precisa adicionar nada. É só colocar água, misturar e fazer. Para fazer o preparo dessa massa pronta de reboco, é simples. Você só precisa de um recipiente, água e a massa. Não precisa adicionar mais nada. Primeiro, eu costumo fazer assim, ó. Coloco bastante água e faço uma nata. Deixo ela bem molinha, para depois acrescentar um pouco mais de massa e atingir o ponto ideal para fazer o reboco. Não tem segredo. Nesse caso, estou fazendo manualmente. Para você ver que dá certo. Mas você pode utilizar um misturador de argamassa em um recipiente maior, ok? Bom, não tem segredo, né? Falar a respeito dessa massa. É só você ir misturando aos poucos e deixar na consistência correta. Esse é o local que eu irei aplicar a massa pronta de reboco. Aí está a massa já preparada. Como eu te disse, não tem segredo preparar essa massa. É só deixar no ponto ideal. Um detalhe que eu não vi na embalagem. O fabricante não pediu para chapiscar. Mas por segurança, eu fiz o chapisco. Usei um aditivo plastificante para fazer esse chapisco bem fininho. E agora eu vou fazer a aplicação da massa de reboco. Tem outro detalhe que é muito importante também. Umedecer o local para fazer a aplicação. Independente se você está usando uma massa pronta de reboco. Ou se você vai aplicar um reboco usinado. Ou reboco feito com a inchada, areia, cimento e cal. É importante umedecer. Para ter uma boa aderência do seu reboco na parede. Para que ele não fique oco. E para que ele fique bem ancorado, certo? Então não esqueça. Umedeça o local. Nesse caso eu estou usando esse borrifadorzinho aí. Para poder fazer a aplicação da forma correta. Massa pronta. Parede no jeito. Agora é só fazer a aplicação. Dar o enchimento com a massa de reboco. Neste caso, eu estou aplicando com a desempenadeira. Passo a massa com a colher na desempenadeira. E aplico na parede. Mas você também pode chapar essa massa com a colher de pedreiro. Algumas pessoas que estão aprendendo. Vão ter dificuldades em aprender a fazer o chapamento. Aprender a chapar essa massa na parede. Por isso que eu estou explicando dessa forma. É bem mais prático você fazer assim. Se você não tem experiência, certo? Vai fazendo o enchimento aos poucos. Até que atinja uma espessura boa. Para poder passar a régua ali e ajustar. Agora é a parte mais importante, pessoal. Você está acompanhando o vídeo. Você viu que nós passamos a massa na parede. E agora vamos passar a régua para deixar a parede no prumo. A parede plana, ok? Nesse caso, eu não estou utilizando nenhuma mestra para ter ali uma guia. A minha guia está sendo a parte de cima do azulejo. Que tem 5 milímetros de espessura. Estou deixando esse vão, onde vai ser instalado a pastilha, com 5 milímetros recuado para dentro da parede. 5 milímetros é o máximo que eu posso deixar ali para poder fazer a aplicação. No segmento desse vídeo, você vai ver como que eu faço para sarrafiar a parede. E eu vou explicar uma outra maneira de fazer esse serviço também. Existe outra maneira de fazer também, seguindo uma mestra. Como você viu, na outra parte eu não fiz nenhuma mestra. Agora eu vou fazer uma mestra. A minha mestra é feita com esse sarrafo de madeira. Eu passo ele na parte de cima, deixando a espessura de 5 milímetros aprofundada. Certo? Na parte de cima e na parte de baixo também. Eu passo ele com todo cuidado ali, deixando a espessura de 5 milímetros. Que é o que nós precisamos retirar ali de massa para aprofundar a parede para poder fazer a instalação. Depois de fazer isso, eu venho com o meu sarrafo, com a minha régua. Sarrafeio e deixo tudo aprumado. Uma dica bem simples. Acompanhe comigo agora de perto, para que você entenda realmente esse detalhe, ok? Passando o sarrafo em cima, eu deixo uma espessura de 4, 5 milímetros. Que é o que você tem que deixar aprofundado para fazer a aplicação da pastilha. E conseguir atingir ali um prumo entre o azulejo e a pastilha, ok? Olha aí, eu deixo a espessura do revestimento, que tem aproximadamente 5 milímetros. A parte de cima e na parte de baixo. Fazendo isso, não tem como errar. Deixo o espaço correto para fazer a aplicação da pastilha. Essas são as mestras que eu faço, ok? Depois de fazer isso, é só sarrafiar a parede. Assim como qualquer outro tipo de reboco, você tem que esperar um tempo para que a massa fique mais rígida, mais firme na parede, para poder passar a régua, o sarrafo. Depois de ter feito essas mestras, eu espero um tempo, com a ponta do dedo, eu faço uma avaliação. Você pode acompanhar comigo que a massa já está mais rígida, mais firme, não está tão mole. Então, já chegou a hora de passar a régua, o sarrafo, e tirar essa camada que foi delineada aí com as mestras. Bora lá? Agora é hora de arrancar essa camada. É chegado a hora de sarrafiar a parede. Primeiro, você vai ter que fatiar a massa. Você vai inclinar um pouco a sua régua, fatiando, e depois você vem ajustando a parede. Requer um pouco de prática, não é tão simples assim. Mas quanto mais você faz esse serviço, mais prática você pega. Se você não tem experiência, não tenha medo. Faça sem medo, com calma, não precisa ter pressa, que aos poucos você vai deixando a sua parede nivelada, retinha, do jeito que tem que ficar, para fazer a aplicação da pastilha, ok? Para dar um acabamento final, deixar a parede lisa, sem alguma imperfeição que a régua pode deixar, você vai utilizar uma desempenadeira de plástico e um borrifador de água. Dê algumas borrifadas na parede, para deixar ela um pouco mais úmida, certo? E aí você pega a sua desempenadeira, e passa em dois sentidos, puxando de um lado para o outro, como você está acompanhando agora neste vídeo, e também fazendo de baixo para cima, ok? Para deixar tudo uniforme. Não tem tanta necessidade, já que você passou a régua e deixou tudo bonito, tudo no jeito, né? Mas se você ver alguma imperfeição ali, faça isso, para deixar o plano bem reto, bem aprumado. Assim você aplica a sua pastilha, sem nenhuma preocupação. Depois de ter feito tudo isso, eu te mostro o resultado. O importante, é você deixar de 2 a 3 milímetros, a pastilha aprofundada, dentro da parede. Por que 2 a 3 milímetros? Você vai gastar em média, 2 a 3 milímetros de massa, certo? Arga a massa para aplicação de pastilha. Tem que ficar dessa forma? Sim! Para que fique tudo nivelado, tudo no mesmo prumo, certo? Como você acompanhou no passo a passo. A pastilha vai entrar na parede, acrescentando a massa, ela fica nivelada com azudejo. Bem simples. Vamos revisar o que foi passado. Falei a respeito da aplicação, do sarrafeamento, e de uma parte muito importante, que eu quero revisar contigo, agora nesse vídeo. Deixar, gente, 5 milímetros, no mínimo, 4 milímetros de espessura, aprofundado, para dentro da parede, ok? Não esqueça desse detalhe, use como guia, a parte de baixo do azudejo, que você não erra. Não tem como errar, se você fizer dessa forma, ok? E eu já vou pedindo a você, você vai esquecer que eu sei, então já deixa o like, já vai deixando um comentário, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, para ajudar no crescimento do canal. Beleza? Bora ver. Esse é o resultado final, de todo esse trabalho, que você acompanhou nesse vídeo. Massa de reboco pronta. Eu confesso a você, que me surpreendi com a qualidade, não por questão de ser da Votomassa, poderia ser qualquer outra marca, mas por se tratar, de um reboco que você só adiciona água, o resultado é bem satisfatório. Espero que você tenha aprendido algo novo, comigo nesse vídeo. Fico muito feliz em poder ajudar, fazendo esse espaço a passo, com várias dicas, bem detalhado. Espero que você possa me ajudar também. Deixa um like aí, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Olha só, a parede ficou retinha, no jeito. Vai ter vídeo, pessoal, ensinando a fazer a instalação dessas pastilhas. Se você não quer perder esse vídeo, fique ligado, se inscreva no canal, e ative o sino de notificações. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.